Vem aqui jogar comigo, meu amigo, nesse todo Filmo legal, vem aqui o meu amigo Pegando as manutenças E comendo as manutenças Vem aqui, eu faço Maiores desafios, qualquer aventura Para nós nos libertar Tamo junto Vamos jogar, vamos Vamos jogar, vamos Vai ser muito legal Vamos jogar, vamos Vai ser muito legal Pegando essas madeirinhas Com nossos de mim Tamo falando A gente vai jogar até o fim O nosso jogo O nosso jogo A gente tem nosso machado E nosso guarda E sim, nossos flechandos Temos que jogar Temos que jogar Bem Vou te mostrar o que é diversão Diversão Bem Vamos minerando Pegando os itens Fazendo as fadas Vamos todos Pegando os itens Todos Vão feito Vão feito Vão feito Cuidado Para não morrer Então Vamos lá pegar Todos os itens Nesse zumbi São todos Então Ali já tem um Iron Vamos fazer Armaduras Olha Isso Temos que sair daqui Tem muitos 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 zumbis Não podem nos Prestar Ah Ah Vou me pegar Socorro Não Não Temos que sair Não Temos que sair Não 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 Temos que correr Não Não Socorro Então Agora eu vou fazer A minha arma Vocês não podem me deter Agora eu vou pegar Minha Minha Espada Fazer aqui Minhas stickers Tão embora Que que é isso Então Ganhar De cima Agora eu vou ter Lá Espada De cima Então Bora Tamo junto Deixa eu fazer Minha Armadura Pega Lá Seus Dimas Vou ficar Pro E destruir E destruir Tamo junto Vão Lá Pega Essa Espada E vem Jogar E vem Jogar Não Posso Mais Ter Medo De cima Então Lá Agora Vamos Vamos Lá E Então Vou te mostrar O que é Diversão O que é Diversão Dois Vamos Lá Então Vamos Lá Pega Então Pega Recursos Aqui Nessa Minha Com Carrão Agora Tamo Junto Vai Se Equipar Nosso Jamantes Você tem Que mostrar O que é Diversão Então Vem Aqui Jogar Não Eu Não tenho Toste Então O que é Que eu Vou Fazer O que é O que é É É Voltar Eu Não tenho Nada Para Me Proteger Melhor Vou Já Pegar Algumas Pedras Para Me Fazer Uma Forneira E Me Proteger Proteger Eu Tenho Que Ir Lá Para Cima Mas Agora Não Sei Então Estou Perdido Nessa Mina Vamos Vamos Então Vamos Ter Ralo E O Dia Esses Carvões Não Podem Voltar Esses Carvões Não Podem Nem Voltar O Carvão Pode Fazer Uma Toxinha E Temos Que É Pegar Linha Para Então Vamos Pegar Vamos Vamos Jogar Mãe Mãe Crack E Tê Vamos Jogar Focir Tchum Vamos Jogar Mãe Mãe Graff Fic Fic E Aqui É O Melhor Jogo De Celular Represento Pra Você Então Vou Te Mostrar O Que É Diversão Se Você Jogar Fic Comigo Então A Gente Já Vai Tá Feito Então Agora A Gente Tente Minera Bom Vamos Vamos Todos Lá Temos Mandeiras Sozinhos E Três Luz Eu Tente Então Pegar Cuidado Pra Minha Morte Tome Cuidado Com Os Buggies Tome Cuidado Com Vamos Lá Vamos Jogar Um Pouquinho De Diversão Vamos Lá E Vamos Minerar Vamos Minerar Pegando E Tico Irons Isso É Muito Vamos Pra Nossa Sobreficência Estamos Próximos Também Temos Pegar Um Pouco De Recursos Pegar Um Pouco De Recursos Bom Yes Achei Uma Ravina Oh Yes Isso É Muito Bom Oh Yes Já Achei Até Ouro Oh Yes Então Vamos Lá Oh Yes Vamos Oh Yes Temos Tem Lá Vá Tendimento Por Certo Deixa eu pegar aqui Não estava mais Tô sentando coisas Comida e tudo Estou com fome Não peguei nenhum recurso Estou com fome Não peguei nenhum recurso Agora eu vou me morrer Socorro Por favor Alguém me ajude Estou com fome Preciso De Me Dar Estou com fome E preciso De Recursos Então Vou te mostrar o que é de Bom Melhor você pegar Comida Antes de você Viminerar Antes de Viminerar Olha só Achei uns Irons Olha só Isso é muito bom Olha só Eu tenho que pegar Esses irons Porque É Bom Vamos todos Pegando Tudo pra gente Vamos minerar Pegando Coisas A nossa Sobrevive Inse Diamante A gente achou um pouquinho De diamante A gente achou um pouquinho De diamante Então agora Vamos tentar Nossos perigos Os perigos Bom A gente achou um pouquinho De diamante Vamos tentar Uhul Nós temos diamantes Não Caiu na lava Não A gente tá Morto E agora Vamos jogar Um pouco de Minecraft Vai ser de arrasar Caiu na lava Mas não tá De radicar Lá tem mais Diamantes Temos que ir lá Minerar Nessa ravina Tudo tá Muito legal Nessa ravina Socorro Socorro Eu Vou te mostrar O que é diversão Então já se inscreve Se inscreve no canal E deixe seu like Vamos minerar Vamos minerar Até Achar um pouquinho De diamante Temos aqui Minerar Temos nem É de existir Então Eu vou te mostrar Isso é muito legal A gente tem aqui Jogar Vamos lá Um Dois Vamos proteger Pegar nossas espadinhas Vamos 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 Uou Tegue esse arroz Vamos Citar Limpó Fortes Vai O inimigo Derrotar Então Ali Já tem Um Esqueleto Esqueleto Oh 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 E sobreviver Nananananananana Avelananananana Apenas Apenas Só Vamos Vamos Temos nenhuma. Temos nenhuma. E dois meia. Vamos pra jogar. Vamos jogar. Jogar. Não, não, não. Vamos jogar. Aí é uma ravina. Vamos jogar. Então a gente vai jogar. Então vamos. Vamos jogar. Não, não. Eu vou morrer então e ajudar. Então vamos todos minerar. Vamos jogar. Então vamos jogar. Vamos minerar. Vamos minerar. Pegando tudo de arrasar. Bem, então vem aqui jogar comigo. Mas come cuidado com a maldição. Essa lágrima que vai te matar no fogo. Oh, meu Deus.